Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa série Melhores Times da NBA. E hoje nós vamos falar do Lakers de 2010 com Kobe Bryant e Paul Gasol, fazendo mais uma final histórica contra o Boston Celtics, uma série de 7 jogos, onde nós vamos ver alguns lances do sétimo jogo. Antes da gente ir para o vídeo, lembre-se sempre de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui para sempre que sair um vídeo nosso você ser lembrado pelo YouTube, deixa seu like nesse vídeo também e deixa seu comentário, a sua dúvida e a sua sugestão dos times que a gente possa analisar aqui também nessa série. Mais um lembretinho da camiseta do Bruno, autografada pelo James Harden, que pode ser sua. É só seguir as nossas redes sociais. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho da defesa do Lakers, que foi defender uma equipe um de maço do Boston, né? Com Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce, Rashid Wallace e Kevin Garnett. Para quem mais o Lakers daria o volume do jogo? O Rajon Rondo. E é exatamente o que a gente vai ver nesse vídeo aqui, né? Então começa com o Ray Allen aqui querendo sair no bloqueio e ele está sendo marcado pelo Kobe Bryant, né? Então a gente vai ver aqui que ele quer sair por aqui. E o que o Kobe faz? Ele vai exatamente seguir, colar aqui nas costas do Ray Allen para que ele não tenha o arremesso, né? Você vê, ó, ele poderia, e a gente até viu no outro vídeo de 2008, em que ele tenta cortar por aqui, o Ray Allen abria e faz o arremesso. Aqui ele não deixa ele fazer isso. E a gente vê aqui, ó, como ele segue muito bem. E aqui outra situação agora. Agora o Ray Allen tenta voltar por aqui. E o Kobe faz o quê? Ele nega essa vinda dele para cá. Olha a posição dele como está, deixando todo esse espaço para o Ray Allen. Mas o Ray Allen não quer isso, né? Ele quer sair para arremessar. Então quando ele vai tentar sair aqui, ó, Kobe está pertinho dele. E aqui a gente vê de pick and roll do Garnett com o Rondo. E a gente vai ver o Paul Gasol vindo bem para dentro aqui, ó, fechando bem o garrafão. Para quê? Dando o arremesso para o Rajon Rondo, né? E aí vai até ter uma troca. O Ron Artest vai acabar ficando com o Kevin Garnett, porque é uma situação. E aí, ó, você vê todo mundo, mais um pouquinho para frente, ó. Até o Lamar Odom veio fazer uma ajuda aqui um pouco desnecessária, largando um pouquinho aqui o Rashid Wallace. Mas a gente já vê, ó, o Artest está aqui. O Derek Fisher já pronto para troca com o Kobe e sair no Ray Allen. E aqui está o Tony Allen também, marcado já pelo Kobe. Então, basicamente, no 1 contra 1 aqui, dando o quê? Esse volume, aqui, ó. 1 contra 1, agora está mais claro. Ainda que o Lamar Odom dando um bom espaço para o Rashid Wallace, mas mesmo assim, ele chegaria no eventual passe ali. E aí o que faz? 1 contra 1 do Rondo. Vamos ver agora mais rápido de uma vez aqui, ó. 1 contra 1 do Rondo contra o Gasol lá embaixo da cesta. A vantagem vai ser do Gasol, como a gente pode bem ver aqui, ó. Olha aí, ó. Arremesso contestado, o Gasol 2,16m, rebote do Lakers para a saída do contra-ataque. Agora a gente vai para o ataque do Lakers, né? Volto a repetir aquele vídeo de 2008, onde o Boston foi campeão. O que fazia muito bem a defesa do Boston? Eles fechavam muito no Kobe Bryant. O Kobe Bryant, até o sexto jogo dessa série, estava com uma média de 29 pontos por jogo. Então qual que era o objetivo aqui? É tirar a bola da mão do Kobe Bryant. E o Kobe entendeu isso, né? Ainda ele continua arremessando bastante, mas ele vê a hora que tem uma situação de dobra nele, ele começa a soltar a bola e daí o Lakers tira a vantagem. A gente vai ver claramente aqui, ó. Você vê, ó. Aqui a gente vai ver uma situação, o Kobe já está aqui com a bola, sendo defendido pelo Roy Allen. E a gente vai ver como chega a defesa do Boston para fazer com que ele solte a bola, né? Aí aqui, ó. A gente já vai ver aqui aos poucos. O Paul Pierce está próximo aqui já, largando aqui o Ron Artest. O Rondo, que está aqui, ele já está deixando o Derek Fischer ir para o outro lado, que é um passe mais longo. Depois fica mais fácil de chegar. Você vê aqui, ó. Os três aqui, ó. Quase que fechando todo esse espaço do Kobe Bryant aqui, né? E aí, ó. A gente já vê aqui o Big Baby vindo fazer essa ajuda. O Paul Pierce está aqui. Eles têm praticamente quatro jogadores em cima do Kobe Bryant, né? E aí sim, ele ainda, a meu ver, demora um pouquinho, porque a gente pode ver aqui, ó. O Ron Artest completamente livre. Ele vai soltar essa bola. O Rondo chega nele. Tirar isso aqui. O Rondo chega nele. Mas o Artest rapidinho já solta a bola aqui para o Derek Fischer, que vai ter essa vantagem. Você vê que ele não pensa muito. A gente vai ver aqui já. Para ganhar e fazer esse pega lá e ir de longe. Agora a gente vai ver aqui com maneira mais dinâmica, né? Mas olha como fecha a defesa do Boston aqui, ó. Ó, já poderia ter soltado um pouquinho a bola antes aqui. O Artest nem pensa e já acha o Derek Fischer completamente livre para fazer essa bela bola aí. E agora nesse lance aqui a gente vai ver que falta bem pouco tempo para acabar, né? A gente está vendo aqui, ó. Um minuto e 14, três pontos de vantagem para o Lakers. O que a defesa do Boston imagina que vai acontecer? Que a bola vá na mão do Colby Bryant mais uma vez, né? Apesar desse ano a gente ter um Paul Gasol, né? Jogando sensacional. E que se dependesse desse último jogo aqui, na minha opinião, o Paul Gasol deveria ser o MP das finais. É claro que o Colby estava com média, como eu já falei antes, de 29 pontos por jogo. Acaba sendo o melhor de toda a série, não só desse jogo, né? Mais uma situação que a gente vai ver de como fecha a defesa do Boston em cima do Colby Bryant. E como é que ele solta a bola para uma bola importante de três pontos do Ron Artest. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai ver o Colby já vindo fazer esse bloqueio aqui para tentar forçar uma troca e ele poder receber a bola e atacar o Rondo, né? Não acontece. Ainda assim ele recebe a bola. E agora que a gente começa a ver, né? Você tem o Ray Allen aqui. O Rondo, você vê, ele já vai largando um pouquinho o Derek Fischer que vai chegando. Aqui a gente já vê o Rashid Wallace um pouco mais próximo. O Paul Pierce aqui. Olha a distância já dele para o Ron Artest. Você vê que todo mundo fechando, né? Então a gente vai ver aqui, olha como fecha a defesa do Boston para defender o Colby Bryant, né? E aqui, olha, a gente já teve o Rashid Wallace vindo mais para cá ainda. Paul Pierce e o Kevin Garnett, né? Com aquele pezinho aqui, olha, fora do garrafão para não configurar três segundos de defesa, né? Mas olha como fechou a defesa do... E aí já vai o Rashid Wallace fazer uma dobra para quê? Para que ele solte a bola, né? Para que o Colby Bryant solte a bola. Mas aí a gente já vai ver o Artest completamente livre. Aqui você tem o Lamar Odom sem ninguém, porque o Garnett vem fazer a rotação no gasol. Mas aqui a gente vai ver o quê? Um passe. Aí, ó. Ele até dá uma hesitada de não fazer um catch and shoot, mas o Paul Pierce sabe que o forte do Artest é bater para dentro. Então dá um espacinho para ele. Aqui. Aí ele com muito poder de decisão. Vamos ver aqui de maneira mais dinâmica de novo. Para vocês verem como é que fecha a defesa do Boston. E depois o Rashid Wallace se larga para fazer essa dobra, né? Não era um arremesso tão livre assim, mas foi uma jogada decisiva. Por isso que eu quis mostrar para vocês aqui. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo dos melhores times da NBA. Esse timaço do Lakers aí que antes, como a gente viu naquele de 2002, no vídeo que o Lakers foi campeão em 2000, 2000, 2002, a gente viu como ele tinha uma dependência muito grande e como era gerado as jogadas através do check. Aqui a gente vê sendo gerado através do Kobe Bryant. Quer dizer, é o mesmo técnico usando o mesmo sistema, só que explorando maneiras diferentes desse sistema. Eu acho que isso que é legal da gente fazer essas comparações. Beleza? Então deixa seu like, deixa seu comentário, sua dúvida, sua sugestão e sua pergunta. E ativa o sininho aqui para você ser sempre lembrado. Tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo.